E aí E aí E aí Mas logo como é que é bom Ah, confia, confia Ah, altamente, tá nice, tá nice E aí E aí E aí E como é que é amanhã Você não descansa, velho De sexta a domingo Vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Todas as noites já curti, vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Hoje é no West Lounge, amanhã é no Havana É só te lar, man É só te lar, man Muita diversão quando eu tô com a minha malta É só te lar, man É só te lar, man Ok, 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 ok Boa tela, já está nice Já não vais me ouvir dizer, não é aquela Esta night Já tô busy em ver pernas amarelas Esta night Festas, bombas, restaurantes, discotecas Esta night Weekend já chegou O sol já se foi A noite é uma criança I'm all my chai support Espelhos estão marcados e estou contendo a bebedeira Porque segunda-feira Não tô busy em ir ao estrela E hoje meu bolso está online E a tonight não vou arraçar Tenho samurans no meu bolso Portugueses estão pirados Somos sambicani Vocês sabem que a malta é assim Chega fim de semana Gastamos cash do que temos baninho De sexta a domingo Vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Todas noites já curti Vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Hoje é no West Lounge Amanhã é no Havana É só te lar, man É só te lar, man Muita diversão Quando eu tô com a mim, minha malta É só te lar, man É só te lar, man Ok, 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 ok Ninguém nos para esta night Alguns niggas show the swag Altas damas esta night Black, white, mulatas esta night E a todas elas boas Com rapos que fazem pensar-me Que Sérgio Simba que se desenhou as O chilling está no ponto Azar pra quem picou Amanhã vamos contar Com uma cena animal E da forma que as babies tô a tiçar E o DJ não tá a perdoar Não é parto nem aborto Mas uma baby hoje tem que sacar E aí eu curto um pouco pra mim Perder noite é não sair E a Deus ajuda que é cedo madruga E se que tal eu que nem dormi Somos sambicanos Vocês sabem que a malta é assim Chega fim de semana Gastamos cash e temos baninho De sexta a domingo Vocês sabem como é É só te lar, man 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 Hoje é duas lãs Amanhã é numa vana É só te lar, man É só te lar, man Muita diversão Quando eu tô com a minha malta É só te lar, man 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 Obrigado.